Olha aí, olha aí, olha aí, é o Siqueirão, galera! Esse que? Pau na máquina! Pra mesmo a vossa e o Legitabuco. Aqui é o Anaice. Olha aí, meu irmão. Não te far de doido, senão pau te acha. E arde no espinhaço. Não, não ri não, que o negócio é sério. Eu ca pote sou lié a talongô. La pou yo machi che yo katombe. Eu ca pote sou lié a kô talongô. La pou yo danse che yo katomble. Enfati di yo pa ni bonké. Men se sa yo vle. Siqueirão. Sou lié a talongô. E sa yo le pote. Sou lié a talongô. Yo pa mele si yo tombe. Sou lié a talongô. E sa yo le pote. Sou lié a talongô. Yo pa mele si pie yo kasse. Sou lié a talongô. Bautinic yo ka pote. Sou lié a talongô. Domenic yo ka pote. Sou lié a talongô. Fui yanyo ka pote. Sou lié a talongô. Guadubi yo ka pote. Sou lié a talongô. Siqueirão. A pote. Sou lié a talongô. A pote. Yo pa mele si pie yo kasse. Sou lié a talongô. Bautinic yo ka pote. Sou lié a talongô. Domenic yo ka pote. Sou lié a talongô. Guadubi yo ka pote. Sou lié a talongô. Renan Cedez. A história passa por aqui. Canal Renan Cedez do Pará. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Yo ka pote sou lié a talongô. La pou yo mache yo ka tombe. Yo ka pote sou lié a talongô. La pou yo danse yo ka tombe. En pati di yo pa ni pompier. Men se sa yo ple. Sou lié a talongô. E sa yo ple pote. Sou lié a talongô. Yo pa mele si yo tombe. Sou lié a talongô. E sa yo ple pote. Sou lié a talongô. Yo pa mele si pié yo kate. Sou lié a talongô. Bautinic yo ka pote. Sou lié a talongô. Domenic yo ka pote. Sou lié a talongô. Guadubi yo ka pote. Sou lié a talongô. Guadubi yo ka pote. Mete logo aí a lampada do deputado DJ Siqueira Porque a los 65 le di de comer muy bien El día que se murió gritaba como una loca Pero nadie me le dio respiración boca a boca Ay, 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 qué pena me da, se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Ay, qué pena me da, se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade Ay, 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 qué pena me da, se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Ay, qué pena me da, se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Antes de las muchachas adoraban a mi lindo canario Pero ahora ya que se murió ninguna le toca el piquito Pájaro desagradecido vivía como en un harén Porque a los 65 le di de comer muy bien El día que se murió gritaba como una loca Pero nadie me da, se me murió mi canario É Siqueira, aquela do fundo do baú Direto do túnel do tempo Dale Siqueira ¡Gracias! 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau A NG Fabrício Incomparável E Siqueira, não te far de doido Alô, meu DJ Siqueira Mostra pra essa família O novo Siqueirão Pássaro Fênix O melhor O melhor Onde é, nena? O Salão Baby Cheguei a estar suí A onda agora É Siqueirão O pássaro de fogo da saudade Especura O poder do Tui O poder do Tui O poder do Tui A Siqueira A Siqueira A Siqueira Já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, que a voz está boa e é para o marcar. Oye nena, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, que a voz está boa e é para o marcar. É para o marcar, a voz está boa e é para o marcar. Todas las mujeres chegam a mover, todas las mujeres chegam a mover, que salió la bomba e é para o marcar, que salió la bomba e é para o marcar. Alô galera, aqui é o DJ Siqueira Eu estou aqui com meu amigo DJ Fabrício Incomparável Sempre tocando, só as melhores Oye muchachos, ¿pa' quién es esto? Para ti nada más Oye nena, ni lo pienses Amanecer bailando Amanecer gozando Com manas de seguir Amanecer bailando Amanecer gozando Com manas de seguir Amanecer bailando Bailando Oye muchachos Tampando Tampando Bailando Tampando Oye muchachos Bailando 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 Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Todas las mujeres Ponganse a mover Y que todo el mundo Lo baile así Oye nena Y si no lo bailaste Brinca, brinca Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Levanta mentir El fin de cari Síguelo, síguelo, síguelo Juan Luis Todas las mujeres Comerse a mover Que salió la bomba Y amanecer Y que todo el mundo Lo baile así Que salió la bomba Y soy nada más Maris Oye ahí Oye ahí Oye ahí El Siqueidón Galera Que comienza la fiesta Bailando Amanecer gozando Mira Agarra a tu mujer Y a cepillar Si ha dicho Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla lo fuerte Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Mulanito Presente Cepilla, cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla lo fuerte Cepilla como dientes Guayando balón rojo Guayando como coco Y ahora verdad que la cosa está buena aquí Pero bueno Pásame la botella Cepilla, 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 cepilla Cepilla, 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 cepilla Pegando como um martillo, chegou o baile até o cepillo Se pilla, se pilla, caliente nunca fria Mamacita como te mueves, desviste toda a nieve Infierno quemando o techo, guaiando com aprovecho Sobando, sobando, sudando a noite, sudando Gozando a fiesta, mi gente, latinos, estamos presentes Guaiando, guaiando a noite, entretando para o coche Palante, ponte na fila, latinos, latinas, se pilla, se pilla E agora, o homem mais famoso de la tierra, te vai ensinar a cepillar Canal Renan CDs do Pará Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like Ai, 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 me gusta a mim Sepilla, se pilla Ai, 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 me gusta a mim Sepilla, se pilla Ai, 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 me gusta a mim Sepilla, se pilla Morena suelta, dame una vuelta, ponte mas cerca, no tenga miedo Certa la puerta, ven, prueba esto, pa' que te cure Trago el remedio pa' la cintura, pa' que rebajes Como pintura, te queda el traje, tengo la llave a dejarte abierta Tomando puertas, consigo mi cuantos, moviendo gente Pegando palos como rap por mente Llegó el patrón, batiguerón, rapeando arriba la cordillón T.O.S.E. no, pericorricial One help from my people, from El Ciba, I rock it Meu irmãozinho, olha quem chegou e vem pela esquerda Siqueireum É só rebolar, igualzinho cobras na areia quente Arrebentam meninas D.O.S.E. no, pericorricial Le Ciba, escribiram meninas B.O.S.E. no, pericorricial E.O.S.E. no, pericorricial M.E. no, pericorricial Llegó, pericorricial M.E. no, pericorricial M.E. no, pericorricial É só rebolar,ooz Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.